Ora, viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Já sabem que quem fala é o professor, escritor e ensaísta, angolano João Fernando André. E nesta comunicação de hoje, antes, se é novo, faça a inscrição no canal. Aí debaixo há um botão, é só apertar aí, não custa nada, é só apertar, deixa um like e para nos ajudar a crescer como comunidade. Ora, hoje nós vamos falar a respeito do teatro em Angola. O teatro e o género dramático em Angola. Ora, existirá, já fez a inscrição? Acredito que já o fez. Existirá um teatro tradicional em Angola? Surge a primeira questão. O que é que você acha? Se tem alguma coisa a dizer, comente. Vamos discutir depois nos comentários. Existirá um teatro tradicional angolano? Existe. Ah, professor, mas como é que existe esse teatro tradicional? O que é que o professor quer dizer? O que é que o professor quer dizer? É a pergunta que me faria. O teatro tradicional angolano seria aquela forma de representação vista em alguns rituais. de passagem, por exemplo, ou algumas atividades ou acontecimentos de fórum culturalmente africano. E o que é isso? Vejamos, por exemplo, quando acontece a passagem de uma jovem, digamos, de um ser humano, uma mulher, que, da infância para a adolescência, no interior, na cultura banto, principalmente, e acertamos também na cultura sã, acontece um ritual de passagem, onde a menina passa por um processo de aconselhamento, que, a partir daí, deverá ter cuidado para não se envolver com qualquer pessoa, qualquer homem, e que deverá, então, mais tarde, ter uma relação, ser a mãe, e aí vai constituir família. Durante este ato, que normalmente se reúne várias jovens, que vão passar uma fase da infância para a adolescência, e o conceito da juventude em África não é muito ligado ao conceito da juventude na Europa. Então, é a partir da adolescência, já se vai formar o indivíduo, já se vai passar ou consciencializar o indivíduo a respeito da vida que se espera pela frente. E vão viver em outros acontecimentos, no caso, quando os jovens vão ser circuncidados ao chegarem à mocidade, vão ser circuncidados ao voltarem para a comunidade. Também são recebidos com o ritual, danças, representações próprias daquilo que se convém chamar como teatro, que é a representação. Passado este ponto, vamos agora entrar propriamente na sistematização, ou seja, aquilo que se tem como teatro sistematizado. Vamos fazer aqui um resumo, digamos, ou uma síntese da história do teatro em Angola. Já sabemos que existe um teatro tradicional em Angola. Agora, vamos dizer que, do ponto de vista teórico, convém dividir este teatro em Angola, a instituição teatral em Angola, em três pontos. Ou seja, um ponto onde nós vamos falar do teatro oficial, um ponto onde nós vamos falar do teatro não oficial, e um ponto onde nós vamos falar do teleteatro. Vamos ficar nesta comunicação, vamos falar da história do teatro em Angola. Ora, no tempo anterior à independência, nós vamos encontrar uma exígua produção teatral. Daí, vamos poder destacar o grupo Teatro Gesto, uma iniciativa que, com o apoio de alguns atores, brasileiros, vai-se implementar em Angola, como tentativa de trazer, aí, então, atividade teatral em Angola. Ainda vai-se registrar, no tempo anterior à independência, um grupo teatral musical, cultural, que hoje vai ser o Ngongo. Vamos ver ainda, há uma atividade teatral e até cultural do Caboclo Meu, que hoje é um dos monstros do carnaval em Angola. Vamos ainda registrar, no tempo da guerrilha, no tempo da luta contra o opressor, contra a potência colonizadora, na Zona Leste, em base do MPLA, a iniciativa do grupo, que nós chamamos grupo do Centro Escolar Augusto Ngangola, que, orientados por Juju, Elsa, Souza, Pepetela e Costa Andrade, lá no Leste, no Chico, aquela zona, vão realizar algumas atividades tentando passar conhecimentos da sociedade a respeito da luta contra o colono. Ora, são estas iniciativas que vão existir no pré-independência e vamos ter ainda, já, depois, num tempo da independência, com o surgir da independência em 1975, a partir da década de 70, nós vamos ter já outras iniciativas, como vai ser o caso do grupo Chingange. este grupo Chingange, foi criado, idealizado por José Mena Abrantes, um monstro do gênero dramático e do teatro angolano. vamos ter, ainda, mais tarde, este grupo Chingange, vai se transformar em xilenga e, um tempo depois, o xilenga vai dar a língua teatro, que é as transformações desse grupo teatral que muito marcou a instituição teatral angolana. Então, de Chingange, Chingange, e, mais tarde, a língua teatro. Hoje, a língua teatro é um espaço muito conhecido, porque os membros da RPL, Liga de Rompimentos, têm lá se reunido e a atividade teatral quase que já não acontece. Mas, quando não acontecer uma ou outra. Ora, vamos encontrar ainda o grupo Macotes e, vamos encontrar ainda o grupo teatro primeiro de maio, o coletivo solidário teatral Kappa Kappa, o grupo cultural Macotes, vamos ainda ver o surgimento do grande horizonte de Gingambandis já nos anos 80, em 89, porque o Macotes vai surgir em 88, e estes grupos que aqui citamos vão ser incluídos no teatro não oficial e vão ser eles que vão dinamizar o teatro e vão acabar mesmo por dominar durante muito tempo e até aqui um deles continua a dominar o teatro angolano. das iniciativas oficiais na altura de 75 aos anos 80 do século 20, Angola teve como então representante da cultura do Ministério da Cultura ou Sessão da Cultura o poeta António Jacinto e enquanto ministro enquanto membro de governo vai ajudar aqui para surgir um teatro oficial e este teatro oficial vai iniciar com o GAT este GAT é um grupo de amadores do teatro vai mais tarde com a ajuda de profissionais brasileiros cubanos vai se transformar em GIT que é um grupo de instrutores de teatro e um tempo depois vai dar um GAT que seria o grupo experimental de teatro eles vão realizar algumas atividades vão realizar algumas peças mas não vão se ingrar digamos não vão se ingrar tanto assim porque faltava apoio e outros aspectos políticos ora ainda um grupo que deve ser conhecido é o grupo OASIS ora continuando surge ainda o grupo Ngolda Kimbanda Mugwanza Norte depois vamos ter o grupo Os Endas no Moxico um grupo de jovens sobreviventes do Ugua no Bengo e vamos ainda ter o grupo Comandante Veneno no Lubito do Guanza Sul vai surgir ainda um grupo que é o grupo do Ine e vamos ter no Cunele o grupo Experiência 17 de Setembro do Ampo surge o grupo técnicos da Oshimi e do Bié vai surgir o grupo O Kangala 2 ora estes grupos que aqui citamos vão dar vão dar muita vida principalmente nos anos 80 do século 20 vai surgir ainda por exemplo no Guando Cubano um grupo Voz da Liberdade do Namib vai surgir o grupo da Agropecuária da Lunda Sul o grupo Mahamba Jambalanda ainda da Lunda Sul o grupo Moanapó e estes grupos vão no âmbito do Fenacult em 1989 em Benguela vão realizar sobre aqui orientação da sessão cultural na altura vão realizar um primeiro concurso nacional de teatro e durante este concurso nacional de teatro também se vai realizar encontros aulas palestras ligadas ao teatro ora até aqui temos o essencial a respeito da existência de um teatro tradicional africano que vai africano angolano que vai se manifestar através das atividades culturais ou tradicionais próprias do homem bando ou do homem sã que no interior e aqui continuam a existir aquelas manifestações que vão ocorrendo acabam estaliadas à representação e estas representações destes rituais de passagem e outros que nós vamos chamar de teatro tradicional angolano e vimos que do ponto de vista sistemático daquilo que se vai chamar de teatro normal digamos a moda europeia ou a moda ocidental antes da independência existia poucos grupos destacamos aí a existência do grupo teatro gesto do grupo gongongo do grupo caboclo mel e do grupo centro escolar Augusto gangula e destacamos nos anos a partir com a independência vai surgir um conjunto de grupos que vão realizar várias peças por Luanda benguela e o resto do país no sentido de incentivar no sentido de trazer mensagens pedagógicas para as comunidades é isto fique ligado se tem interesse neste assunto esta é a primeira de duas comunicações e vamos fazer uma outra para falarmos então depois do drama e do teatro ou do teleteatro é isto faça inscrição